Recebendo o médico ortopedista, doutor Anderson Sérgio. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gerardinho. Bom dia a todos os ouvintes que estão mais uma vez aí nos acompanhando e participando aí dessa manhã de informação, né? Que a gente sempre tenta trazer um pouco de informação para os ouvintes. Doutor Anderson, ontem foi o dia do fisioterapeuta, né? E existe uma relação muito próxima dos profissionais do ortopedista com o fisioterapeuta? Existe, com certeza, né? Eu quis trazer esse tema hoje até como um jeito de homenagear esses profissionais que estão tão ligados à parte do curar, do paciente, do bem-estar. Então, assim, a fisioterapia, né? Ela é uma parte importantíssima, muitas vezes a parte mais importante no tratamento das patologias ortopédicas, né? Então, eu sempre brinco e digo que o paciente, ele só vai entender a importância da fisioterapia no dia que ele precisar fazer a fisioterapia, né? E quando fizer uma fisioterapia bem feita, ele vai ver a importância disso. E depois que acontece isso, muitas vezes os pacientes, eles já se antecipam. Eles já começam a fazer a fisioterapia para depois passar comigo. E chega e já falam, doutor, eu já comecei a fazer a fisioterapia, mas ainda está sentindo um pouquinho de dor e tal, eu queria ver uma educação. Mas, eu, pelo menos, eu trato a fisioterapia, eu passo isso para os meus pacientes de uma forma mais importante do que propriamente a minha educação, né? Muitas vezes o paciente, nós, na verdade, nós seres humanos, nós sempre tendemos a buscar o caminho mais fácil, né? Então, nas doenças da ortopedia, nas patologias ortopédicas, o caminho mais fácil é o remédio, né? Então, o paciente chega querendo só tomar o remédio. Então, muitas vezes, eu falo, ó, precisa fazer fisioterapia, é importante fazer o trabalho de reabilitação. O paciente franja a testa, reclama e tal. Já sei que aquele paciente nunca precisou fazer fisioterapia. Na verdade, nunca fez a fisioterapia para saber a importância da fisioterapia. A gente não consegue reabilitar o paciente da forma adequada, para o paciente realmente ficar bem, se a gente não aliar um tratamento de reabilitação. Inicialmente, essa reabilitação é importante que seja com o profissional da fisioterapia. Inclusive, o nosso tema de hoje aqui do programa é justamente isso, a importância da fisioterapia no tratamento das doenças ortopédicas, né? Isso. Agora, é importante, por exemplo, que, claro, cada profissional tem a sua importância. Agora, muitas vezes, o próprio ortopedista que encaminha para fisioterapeuta e vice-versa também? Isso. O que é que acontece? Né? Muita... Isso... Isso... É... É uma coisa que, muitas vezes, o próprio paciente... Porque, geralmente, o primeiro contato, a primeira relação que se cria é a relação entre médico e paciente, né? E, muitas vezes, o paciente, ele não entende muito bem como funciona essa questão da fisioterapia e pede para que a gente, médico ortopedista, prescreva o que é que vai ser feito na fisioterapia. Não. Quem estudou, quem sabe, quem entende de todo tratamento de reabilitação é o profissional da fisioterapia, é o fisioterapeuta. Então, não cabe a mim, o ortopedista, ou qualquer outro médico, prescrever a fisioterapia no sentido do que vai ter que ser feito na fisioterapia, né? O que a gente... O máximo que a gente pode fazer para direcionar... Às vezes, o paciente está num pós-operatório, né? Fez uma cirurgia e a gente coloca lá na solicitação da fisioterapia algumas restrições, algumas coisas que o paciente não pode fazer. Mas o que ele vai fazer, né? Quem vai decidir, quem estudou e quem sabe é o próprio fisioterapeuta. Infelizmente, a gente vem de uma cultura de saúde muito centrada no médico, né? A gente está mudando isso aos poucos. Vendo a importância da multidisciplinaridade, né? A gente trabalha em conjunto com todos os profissionais de saúde em benefício sempre do paciente. Então, vez ou outra, eu ainda pego, às vezes, alguns colegas que têm como se fossem receitas de bolo. Quando passam, solicitam a fisioterapia. E eu fico me colocando, muitas vezes, na posição do fisioterapeuta, aquilo ali é uma afronta, né? Para o profissional que estudou há tanto tempo e sabe que não existe uma receita de bolo, né? Cada paciente tem que ser tratado de uma forma individualizada. E quem vai definir o tratamento é o próprio fisioterapeuta. O que cabe a nós é, muitas vezes, orientar em relação ao estágio de tratamento que o paciente se encontra. Priorizar a parte mais de analgesia, priorizar mais a parte de fortalecimento muscular. Saber que aquela patologia já está num estágio que já dá para fazer um trabalho mais de fortalecimento e menos de analgesia. Mas quem vai definir o tratamento, todo o cronograma de tratamento, é o fisioterapeuta, né? Então, é importante as pessoas saberem, porque muitas vezes, o que acontece? O paciente, ele acha que a fisioterapia é só choquinho, engenharia e ultração. Ah, é só... é... você vai mandar eu fazer aquele choquinho? Não, fisioterapia não é o choquinho, né? O choquinho é uma das inúmeras coisas que o fisioterapeuta usa como recurso para tratar o paciente, né? Então, é importante que os pacientes entendam que a fisioterapia, ela é uma continuidade no tratamento. Então, não adianta, muitas vezes, a gente passar a medicação, o paciente toma a medicação, melhora e acha que não precisa fazer a fisioterapia. Passa o efeito do remédio, volta a sentir dor. Quanto mais ele pós-terra, quanto mais ele demora a iniciar o tratamento com fisioterapia, mais demorado vai ser a recuperação, né? Então, é... eu digo muito isso para as lesões musculares. O paciente tem uma distensão, jogador de futebol, né? De final de semana, vai, fez uma distensão de coxa, eu passo a medicação e falo, ó, vai fazer a fisio. Porque senão, isso daí vai ficar crônico e cada vez vai doer. O cara vai, toma o remédio, ah, eu melhorei, voltou a jogar, abre de novo a coxa. Daí, depois, lá para as três, quatro vezes, ele é... Acho que agora eu vou ter que fazer fisioterapia. Aí, claro que o resultado não vai ser o mesmo. Consegue, né? É impressionante os milagres que os fisioterapeutas conseguem no processo de reabilitação dos pacientes com algumas doenças osteomioarticulares, né? Da parte da ortopedia. Então, a gente tem que realmente levantar essa bandeira, né? Agradecer, né? Eu agradeço demais a equipe que trabalha junto comigo, o pessoal, o corpo lá de fisioterapia, que, assim, faz com que o meu trabalho tenha resultado, né? Então, não sou eu, né? Sou eu e eles. É um conjunto, é uma equipe trabalhando junto em prol da reabilitação, da recuperação do paciente. Agora, doutor Anderson, quando e como a fisioterapia ortopédica pode ser utilizada? Em qualquer momento? Em qualquer momento. Na verdade, assim, desmistificando um pouco, né? Que, às vezes, a pessoa acha que a fisioterapia é só para o momento de dor, né? De dor mais intensa, vai para a fisioterapia para fazer choquinho, para fazer gelo, para fazer ultrassom, laser, ventosa. Não, não é isso. Isso é só o estágio. Então, assim, no tratamento das patologias ortopédicas, então, por exemplo, vamos pegar o paciente que fez uma cirurgia de joelho, uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, o paciente vai passar na reabilitação e com a fisioterapia quatro meses fazendo fisioterapia. E, nesses quatro meses, ele vai iniciar só a parte mais de diminuição da dor, da parte de analgesia. Depois vai ganhando questão de amplitude de movimento, fazendo trabalho de flexibilidade, fazendo trabalho de propriocepção, fazendo trabalho de pilometria, fazendo trabalho de fortalecimento muscular. Então, é todo um processo, né? Então, existe um plano de tratamento, né? Que o fisioterapeuta, ele vai estabelecer para o paciente. E, nesse plano, vai estar vários estágios de tratamento. Então, começa com a parte de analgesia, geralmente. Depois que o paciente vai melhorando a dor, já vai progredindo para exercícios terapeutas, até chegar à reabilitação total, né? Então, o objetivo da fisioterapia é dar alta para o paciente e não deixar o paciente lá fazendo fisioterapia eternamente, né? O paciente, ele tem que entrar com o objetivo de sair, né? E, por isso é tão importante a parte dos exercícios terapêuticos. E uma coisa importante também é que, muitas vezes, o paciente, ele acha que o resultado, ele vai ser imediato. Não tem como, né? Então, geralmente, o paciente chega para mim com a dor lombar há dois anos. Aí, eu passo a fisioterapia para ele. Ele quer que, com dez sessões de fisioterapia, o problema dele seja resolvido. Não, é um processo lento, né? É um processo gradual, que, muitas vezes, demora 20, 30 sessões para o paciente ter o resultado. Só que não tem como o paciente já começar com a trigésima sessão. Então, é a primeira, a segunda, a terceira. Então, é um processo gradual, né? Que é importantíssimo que, tanto o fisioterapeuta como o médico, orientem o paciente em relação a isso. Porque, senão, gera muita frustração no paciente. E o paciente acaba desistindo no meio do processo, porque ele acha que não está servindo, né? Ah, eu vou deixar de fazer porque não está servindo de nada. Só que, se ele tiver sido orientado adequadamente, ele ia entender e ia saber que é um processo lento. Que ele vai chegar no ponto de reabilitação de melhora da dor, mas não vai ser de uma hora para a outra. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Realmente, a fisioterapia ajuda muito. Eu tive uma tontura. Aí, fui para o doutor Enio. Aí, ele me passou para a doutora Claudiana, fisioterapeuta. Eu fiz três sessões de RPG. E, graças a Deus, não senti mais a tontura. Olha aí, um testemunho da importância da fisioterapia, né? E, assim, a gente está trabalhando a parte de fisioterapia motora, né? Que seria a área mais ligada a mim. Mas, a fisioterapia é o mundo, né? Então, assim, você vai ter aí a parte de reabilitação vestibular, né? Provavelmente, que foi o que o doutor Enio e o doutor Enio passou. Você vai ter a parte vascular, neurológica, respiratória. A parte respiratória esteve muito em evidência e ainda está em evidência por causa da questão do COVID. Então, muita gente que teve COVID, passou por COVID, seja um COVID mais tranquilo, seja um COVID mais grave, precisou fazer fisioterapia respiratória, né? No pós-infecção COVID e viu o quanto teve resultado, o quanto melhorou. Então, é como eu falo. Os pacientes, geralmente, eles só vão entender a importância da fisioterapia. E uma fisioterapia bem feita, quando ele precisa, né? Quando ele passa pelo processo de reabilitação com a fisioterapia, aí ele começa a dar valor, né? A valorizar os terapeutas. Você acha que a pandemia, ela também contribuiu para popularizar outros tipos de fisioterapia, outros braços da fisioterapia? Porque até então a gente só conhecia mais a questão da fisioterapia ortopédica, né? Isso, com certeza. Quando você pensa em fisioterapia, você pensa logo na parte ortopédica, né? Na parte motora de você fazer esse trabalho de... Ah, caiu, bateu, tô com a dor, vou lá, faço um choquinho. E, infelizmente, né? Muitas vezes, você vai fazer, tipo, em alguns serviços que não tem, vamos dizer assim, uma preocupação em tratar o paciente da forma adequada e fazer com que o paciente melhore. E o paciente fica fazendo só choquinho, choquinho, choquinho. Então, assim, infelizmente, eu tenho vários relatos de pacientes que vão fazer a fisioterapia e, basicamente, fizeram só a parte de analgesia, né? E aí, o que é que acontece? O paciente, muitas vezes, vai na farmácia, aí tem aquele aparelho lá, aí ele compra o aparelho, leva pra casa e fala, eu tô fazendo fisioterapia em casa. Não, mas aí tá indo o fisioterapeuta. Não, eu comprei aquela maquininha do choquinho e tô fazendo em casa. Não, mas você estudou, né? Tipo assim, você acha que, sei lá, fazer um choquinho vai substituir 5 anos de formação, fora as pós-graduações que os fisioterapeutas, eles têm, né? Em cada área, os cursos que têm de atualização. Então, assim, não dá pra comparar, né? Você não vai substituir, né? É como se você tomasse um remédio pra dor e achar que isso tá substituindo uma consulta com o médico, com o ortopedista. Não é a mesma coisa. Então, nesse quesito da pandemia, então, fisioterapia vascular, né? Foi muito, entrou muito em evidência, mas principalmente a fisioterapia respiratória. A fisioterapia respiratória, ela entrou muito em evidência, né? É um trabalho de formiguinha ali pra trabalhar a questão da melhora da qualidade da respiração, né? De um modo geral, do paciente, a capacidade de respirar. Porque muitas vezes o paciente, no pós-COVID, ficava com aquela sensação de cansaço, de falta de ar. E isso foi resolvido com a fisioterapia. Então, a gente tem que bater palmas, né? Pra esses profissionais, não só no dia deles, né? O dia todo valorizar, né? Esses profissionais que muitas vezes ficam nos bastidores e que, no final das contas, são os grandes responsáveis pela reabilitação do paciente, de uma forma geral. Tem mais perguntas chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos Dante. Eu quero fazer uma pergunta, doutor, antes. É porque eu tive a COVID faz um ano. Fez em setembro. Só que, depois disso, eu sinto muita dor nas minhas pernas. Sinto tanta dor nas minhas pernas, quando é de noite, que, às vezes, eu deixo até de fazer as coisas, porque eu não tenho condições. Minhas mãos doem muito também. Até fechar as mãos doem. E sinto um cansaço muito grande. Coisa que eu não tinha antes de eu ter a COVID. Quero saber se isso é alguma sequela da COVID. E aí, é Marlúcia quem pergunta. Bom dia, Marlúcia. A gente já teve essa conversa aqui. Não sei se a senhora, nesse dia, estava acompanhando. Mas é provavelmente uma sequela do COVID, né? O COVID, assim como outras infecções virais, elas podem desenvolver, no pós-infecção, uma síndrome de fadiga crônica, que é mais ou menos do jeito que a senhora está descrevendo, né? Essa questão dessa dor articular, difusa, esse dolorimento da musculatura, muitas vezes, essa falta de disposição por causa desse quadro de dor, né? Decorrente de uma infecção viral, que nesse caso aí foi o COVID. Nesse caso, bom, nesse caso da senhora, é um caso que não vai ser tratado com remédio. Esse caso tem que ter uma terapia de reabilitação associada, que inicialmente eu sempre gosto de fazer essa reabilitação na fisioterapia. Em passando um período mais agudo e dor, o fisioterapeuta tendo conseguido fazer uma reabilitação adequada inicialmente, aí você pode progredir para outras atividades, uma academia, um hidroginástico, uma natação, um pilates, mas essa síndrome dolorosa, essa síndrome da fadiga crônica pós-COVID, ela tem que ser tratada, né? Para ter um bom resultado com terapia de reabilitação, inicialmente a fisioterapia. Então, não adianta eu ficar querendo tratar isso com remédio que não vai resolver, não vai adiantar, infelizmente. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Marcos Janta, eu gostaria de saber desse médico, assim, o meu esposo passou pela perícia, até lá na Clínica São José, eu acho que foi até com ele mesmo. ele faz quatro meses que ele fez essa perícia. Até agora, no momento, não chegou nada, nem um laudo, assim, da perícia, porque tá na justiça. Ele já faz muito tempo, muitos anos que ele vem sentindo dores no joelho, só que ultimamente a gente começou a ir para o médico, um para o doutor Silvio Filho, e depois para o doutor Tassio, e fez todos os procedimentos de exame. Ele vai ter que fazer, colocar uma prótese no joelho, que o joelho dele já tá gacho, já tá passando para o outro joelho. Ele sente muitas dores debaixo dos pés, e também no ombro, ele tá sentindo muita dor, ele tem astrose, astrite, e outro problema também no osso, que eu não me lembro mais no momento o nome, que é que tá no laudo dele. E se ele recomenda, assim, quando ele estiver sentindo dor, porque às vezes eu dou alguma medicação a ele, que eu não sei nem se é certo, para ele dormir, que ele não consegue dormir com tanta dor. E no momento ele tá aguardando a cirurgia, já foi liberado e tudo pelo SUS, tá aguardando somente ser chamado já. Em Natal, mas que até agora não saiu nada. E o Eurito Anderson? Ela só esqueceu de fazer a pergunta. Mas, assim, vamos lá. Todas essas patologias que ela fala, pelo que ela descreveu, ele tem uma artrose de joelho, né, já no nível de tratamento cirúrgico, de próstata de joelho, mas até lá, ele não tem que ficar nutrindo essa dor, ou só tomando remédio para dor, quando sentir dor mais forte, né. É importante associar esse tratamento de reabilitação, que pode ser, com certeza, dentro do tema que a gente tá falando hoje, fazer uma fisioterapia. A fisioterapia pré-operatória, ela melhora absurdamente os resultados pós-operatórios. Então, o paciente que vai submeter uma cirurgia ortopédica, e ele faz esse tratamento fisioterapêutico pré-operatório, o resultado pós-operatório, ele é muito melhor, imensamente melhor. Então, o paciente sente menos dor no pós-operatório, tem uma reabilitação mais rápida, né, volta mais rapidamente às funções, né. Então, assim, o que eu oriento, nesse caso aí, para a questão do joelho dele, é fazer fisioterapia, fazer essa fisioterapia pré-operatória, fazer uma fisioterapia bem feita, para ter um melhor resultado pós-operatório, principalmente na questão da dor. Ok, tem mais perguntas aqui do nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, doutor, bom dia, Marcos Dantas, meu nome é Divan, moro aqui no Freire da Minha. Minha sogra, ela tem muitos problemas de saúde, certo? Aí ela começou a fazer caminhada, porque ela sentiu muita dor nas pernas. E eu acredito que ela esteja melhor, mas ela também tinha muita tontura, entendeu? Agora, meu pai, é um caso mais sério, porque meu pai já é obeso, e ele sente muita dor nas pernas, inchas as pernas dele. A mulher dele acabou de me mandar um mensagem para mim dizendo que ele passou a semana doente sem conseguir nem andar direito, sentindo muita tontura. E eu queria saber se ele seria um bom candidato para fazer a fisioterapia, não sei como é essa fisioterapia, quanto custa, se é muito caro, porque ele é apenas aposentado. Mas eu acho que se ele fizesse pelo menos umas caminhadas durante o dia, assim, a tardezinha, eu acredito que melhoraria, inclusive essa estontura que ela disse que ele estava sentindo, era por causa que ele estava fazendo uma dieta. Não sei se foi prescrita por algum médico, mas eu disse a ela que era muito perigoso o caso dele estar fazendo dieta sem prescrição médica, entendeu? E aí, ele é um bom candidato a fazer a fisioterapia? Ele é um bom candidato a fazer a fisioterapia, mas acho que antes de começar a fazer a fisioterapia, ele precisa de uma avaliação médica, para avaliar tudo isso. Primeiramente, avaliar essa parte de queixo maior dessa questão dessa tontura, entender por que essa tontura, se é uma causa sistêmica, se é uma causa do ouvido, o que é que está causando essa tontura? Depois disso, começar a avaliar essas queixas osteomioarticulares, da parte ortopédica, do osso dele, para a gente orientar melhor a questão da fisioterapia. Porque, às vezes, o paciente tem uma tontura mais intensa, e essa tontura impossibilita os outros tratamentos. Então, o paciente tem uma tontura muito grande, você coloca ele para fazer alguma atividade, alguma desistência, ele não consegue, porque a tontura impede. Então, inicialmente, resolver essa questão da tontura, e depois disso, partir para o tratamento mais efetivo dessas dores dele. Com certeza, a fisioterapia seria uma ótima aliada nesse tratamento das dores dele, tanto na prevenção, como no tratamento. Porque a fisioterapia, ela não trabalha só na parte do tratamento, ela também trabalha na parte da prevenção. Então, quando o paciente, ele consegue fazer essa prevenção da forma adequada, é o melhor caminho, né? Então, é aquela coisa, é melhor prevenir do que remediar, com certeza. E a fisioterapia age também nessa forma. Doutor Anderson Sérgio, ele é médico-ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Teresinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó, ali pertinho do primeiro beck. Telefones 99235-7256-99992-2923. Pela amizade, pela parceria aqui com o nosso programa, a gente quer aqui agradecer a doutor Anderson, e lhe presentei aqui com um kit dos 34 anos da 95 FM de Caicó. Olha aqui, uma agendinha, um chaveirinho, não é aqui do Palmeiras, mas é do 95 FM, é da Potência, né? Eu quero que o Palmeirense, de Palmeirense para Palmeirense. Poxa, já se antecipou, Geraldinho? Era esse aqui, rapaz, é mais o mesmo, né? Geraldinho antecipado, viu? Olha aqui, para vocês não dizerem que é só o Marcos estar mostrando, depois não vai me dar o ato. Ele está com a dele lá, mostrando, eu estou com a minha aqui. Essa aqui era a sua, eu estou empolgado aqui, acho que eu vou até arriscar aqui para o povo saber que é presente, né? E a caneta funciona. Mas eu só tenho a agradecer, essa parceria realmente é uma parceria que eu gosto demais, eu gosto demais de vir aqui conversar, me sinto em casa realmente, cada vez mais, né? Eu gosto demais realmente desse bate-papo, acho que dá super certo por esse clima, né? Sempre tão bom aqui na rádio com vocês, e a gente sempre, e a parte melhor ainda é você ter essa resposta dos pacientes, né? Porque muitas vezes eles vão no consultório e falam, ah, eu gosto muito lá do programa, quando você vai lá, conversa, ah, você falou uma coisa que eu me identifiquei, estou vindo aqui por causa disso. Então, assim, é realmente, esse retorno que a gente tem é muito gratificante, né? E isso muito em detrimento do trabalho de vocês, que é muito bem feito. Então, como vocês fazem um trabalho muito bem feito, fica muito fácil para a gente, né? Ir na onda e também tentar fazer o melhor possível, né? Que é levar uma boa informação para os ouvintes. E a gente fica muito feliz também com a participação de vocês, porque traz também muito conteúdos valiosos, valorosos aqui para o nosso programa. E quem ganha com isso, com certeza, são os ouvintes, né? E agradecer aqui a sua participação e dizer que ontem nós assistimos, testemunhamos um dos gols de foto mais bonito dos últimos 50 anos de futebol brasileiro, né? Que golaço aquele de André. A gente tudo conversando em consenso aqui, aí Marcos vai levantar uma questão de discórdia aqui, né? Mas realmente foi um lindo, lindo gol, que há muito tempo realmente a gente não via um gol daquele. Ok, então. E para finalizar, eu só queria, Marcos, né? Já em relação à questão do fisioterapeuta, né? Agradecer, né? A parceria lá com a equipe lá do Instituto Penedo da fisioterapia, que tanto me ajuda na reabilitação dos meus pacientes e os bons resultados que eu tenho, eu devo muito a elas também, né? Toda a equipe lá. Então, Camila, Sayonara, né? Que sempre estiveram comigo, agora a equipe está sendo reforçada com o Ingrid Sibeli, a par do Pilates, Bárbara e Isabela. Então, queria agradecer a todas elas pela parceria, né? E pelo bom trabalho que vocês fazem e que me dá muita segurança em mandar meus pacientes para vocês. Então, muito obrigado aí pela excelente profissional que vocês são. Um abraço aí com a nossa amiga Emílio também, né? Emílio aí do Instituto Penedo, né? Inclusive, para quem não conhece aí o Instituto Penedo, maravilhoso aí, viu? É fisioterapia, psicologia, né? São várias terapias. São várias terapias, né? Se a gente leva esse conceito aí de multidisciplinaridade aí. Ô, Quiroto Antes, obrigado pela sua participação. São sete horas...